Nós estamos olhando o ano de 2024, que apresenta muitos desafios para o Conselho Regional dos Técnicos. Mas estamos animados pelas muitas conquistas que ocorreram em 2023, onde, por exemplo, fomos o Conselho com o maior número de técnicos registrado em todo o Brasil. Ampliamos programas importantes como o CRT Escola, conversando com mais de 1.800 pessoas, entre estudantes de cursos técnicos, professores e demais profissionais de educação e coordenadores. Nosso CRT itinerante esteve presente em praças públicas e nos diversos municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, como no Farol de São Tomé, em Campos, em Bom Jesus de Itabapuana, em Resende, Angra dos Reis, Araruama. Aqui na capital, estivemos em empresas e praças públicas. Inovamos com atendimento a técnicos da Petrobras no aeroporto de Jacarepaguá. No total, foram mais de mil profissionais que tiveram a oportunidade de ser atendidos na sua região. Levamos serviços e também atendemos um pleito histórico da categoria, que foi a entrega das carteiras do Conselho. As ações de fiscalização avançaram. Realizamos parcerias e atividades conjuntas com o CRT de São Paulo e o CRT do Rio Grande do Sul. E travamos uma batalha forte contra os acidentes nos trens da Supervia. Nosso CRT-RJ participou ainda de muitos eventos importantes, como o Circuito Nacional do Setor Elétrico, o Seminário de Instalações e a Mostratec, a mais importante feira de ciência e tecnologia da América Latina, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Sediamos aqui no Rio o Seminário Jurídico do Sistema CFT-CRTs e também um dos fóruns de presidentes. E realizamos atividades importantíssimas, como o Seminário de Mulheres Técnicas, conquistando espaço para o Dia Internacional da Mulher. 2023 foi também um ano histórico. Realizamos a primeira semana estadual de técnicos industriais do Rio de Janeiro. Contamos com a participação de centenas de estudantes, técnicos e técnicas, especialistas, professores e professoras e representantes de vários CRTs e do CFT. Realizamos um outro feito histórico, nosso primeiro concurso público. E fechamos o ano com uma conquista que foi sonho de muitos, a sede própria do CRT-RJ, no centro do Rio de Janeiro. O prédio fica no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, com acesso fácil via metrô, VLT, linhas de ônibus e até ao terminal de barcas. Será a casa do técnico e da técnica, um local de acolhimento para todas e todas, do interior, da região metropolitana e da capital. Tudo isso é uma conquista de todos e todas. Técnicos e técnicas, funcionárias e funcionários, conselheiras e conselheiros e de toda a diretoria. É o Conselho Regional dos Técnicos do Rio de Janeiro, se tornando um ator importante em todo o Estado do Rio de Janeiro, valorizando o ensino técnico, valorizando o trabalho dos técnicos industriais e se tornando importante para toda a população e toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. Feliz 2024 a todos nós!